Olá amigos, é com satisfação e ao mesmo tempo um pouco pesaroso que a gente está comunicando aos nossos amigos e clientes de Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais que a partir de dezembro nós encerraremos as nossas atividades na sapataria Rápida Júnior. Vamos seguir com outras atividades, então dia 20 de dezembro seria o último dia nosso. Nós vamos trabalhar normalmente esse mês, no próximo mês ficaríamos apenas com as entregas dos nossos clientes e aí estamos fazendo esse anúncio para que todos tenham tempo hábil em vir buscar as suas coisas que já estão devidamente prontas. Agradeço muito a todos porque foram quase 50 anos de trabalho, minha missão aqui como pai, como empresário, micro empresário, eu acho que foi cumprida. Vamos partir para novos horizontes e que Deus nos ajude e nos acompanhe sempre. Agradeço a todos pela preferência e muito obrigado por ter confiado a nós, aos seus concertos durante toda essa época.